Olá, câncer! Como é que vocês estão, meus amados? Espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Gratidão. Aproveite para vocês estarem ativando a energia do número 741 para a solução imediata na sua vida. Se você, neste momento, precisa da ajuda do universo, ajuda da espiritualidade para a solução de uma causa urgente, de uma situação urgente, o momento é esse. Então, você vai escrever aqui nos comentários. Eu, neste exato momento, ativo na minha vida a energia do número 741 para a solução imediata. Assim é e assim está feito. Gratidão. Qual a mensagem para o signo de câncer? Leitura semanal. Qual a energia? Leitura da semana. O imperador, nove de paus, não desista dos seus objetivos, pois você está quase atingindo, quase alcançando. Não desista agora no meio do caminho, ok? Não desista por nada, porque vai, você vai ter a sua vitória. Sete dias para você falar de auto-sabotagem. Não sabote os seus sonhos. Não desista, porque você já caminhou metade do caminho, já foi conquistada, já foi, você já conseguiu. Falta só a outra parte, a outra parte é pouco, falta pouco. Então, eles querem que você permaneça. O sete de ouros é uma carta que fala de ter paciência, pois em breve você vai colher os frutos do seu sacrifício, do seu esforço, dessa situação. Seja ela qual for, que você está aí na caminhada, está sendo difícil, tá? Mas você vai colher, vai ter a colheita disso. Você não está vendo, ainda é pequeno, mas está aqui, embaixo da terra. Você vai colher um bom resultado dessa sua dedicação, desse seu esforço, desse seu empenho. Então, ó, não sabote essa situação que você já caminhou 50%. Falta só os outros 50%. Você vai conseguir. O que mais? Câncer? O que mais eu posso dizer? Opa! Olha aqui, ó. O futuro se mostra muito promissor. E em breve você vai alcançar a vitória. Rei de espadas no fundo da energia de gêmeos e libraquário. Falando de comunicação direta, comunicação concreta. Aqui é o resultado do seu esforço. Você conquistando algo material, tá? Aqui simboliza uma casa, um terreno. Para alguém é um carro, pode ser um carro, mas está mais voltado para a conquista da casa ou algo relacionado a um imóvel. Eu vejo você conquistando. Isso vindo para você com muita facilidade. Os caminhos vão se abrir e você vai conquistar algo material. Tem um contrato, uma assinatura aqui no teu nome, vai ser passado para você. Fundo deck pode simbolizar um juiz, alguém da parte judicial, te passando alguma coisa. Para alguém tem uma herança, vai se beneficiar com algo relacionado a herança. Não perca as oportunidades. Em breve chega uma oportunidade que vai fazer com que você se movimente. Uma oportunidade que traz movimento para a sua vida. Tem uma energia de leão. Aqui embaixo eles estão pedindo que você tome algum tipo de atitude. que você se movimente. Os enamorados querendo virar, falando de escolhas, está na hora de escolher. Tomar uma decisão. Em relação a uma pessoa que você tem sentimentos. É como se essa energia de alguma forma deixasse você presa porque tem uma terceira pessoa envolvida nessa situação, tá? Então, pede uma tomada de decisão. Por isso que os enamorados estavam no fundo do deck, simbolizando também três pessoas. Só que aqui está falando que tem uma terceira pessoa nessa situação emocional, hein? Precisa se desprender, desapegar. Tem muita gente nessa situação. E eles estão dizendo que tem coisa melhor para você. Está na hora de você virar a página. Tem alguém que espera uma pessoa voltar, mas essa pessoa já está se relacionando com alguém. E esse é o bloqueio. Esse é o bloqueio e esse é o porquê que essa pessoa não voltou para a sua vida. Investigue, que você vai descobrir. O louco, uma nova jornada, dê um salto de fé em uma nova direção. Tem maravilhas te esperando a partir do momento que você vira a chavinha. Vem prosperidade e abundância financeira e na sua família. Tem aqui uma abertura. Olha, o sol, dez de ouros, o louco. Você indo de encontro às maravilhas. Saindo de uma energia de falta, de escassez. Aqui é um anúncio que a partir do momento que você vira a chave, as portas se abrem, inclusive para um grande e novo amor. Um relacionamento maravilhoso está no seu destino. Mas você precisa resolver uma questão sobre essa situação emocional onde tem uma terceira pessoa envolvida. Precisa se desprender. Dar um salto de fé em uma nova direção para que você encontre a pessoa que está destinada. Está aqui. Tem forte energia de leão, tá? Alguém de fogo aí no seu caminho, trazendo muita felicidade. Tá bom, meus amados? É isso que eu tenho por hoje. Gratidão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.